Logo atrás, portando também escudo, espada longa, só que diferente dos outros Robb Goblins, muito mais pelo no rosto. A armadura é parecida, mas ele é mais forte e mais alto do que os outros Robb Goblins. Oh, que ótima notícia! Faz muito tempo que eu espero liderar a tribo do Peasco da Bocada. Vocês me fizeram um grande favor, matando aquele tolo do Graal. Então, quando eu fizemos a Skull de Anão, então vamos fazer o seguinte, eu não vou deixar vocês fugirem, se se rederem, eu vou matar vocês, saiam, saiam! Enquanto ele tá falando, eu posso parar uma flecha ou não? Não. Pô, ataque de oportunidade, o cara tá fazendo um mega discurso lá, porra. O Thiago assistiu The Gamers. Não, fala em uma ação livre. É. Porra! Eu tenho a vantagem de fazer um discurso imponente. Ou ele tem a desvantagem prolixia vilanesca. Histórias do Tarrasque na Bota. Uma aventura de RPG. Uma produção RPG Next. Jovem Pan. Gente. É muito difícil. Olha tudo que eu tenho umaлавa. Deve ter ver. Pode pegar elas por fim. Vamos lá. Poder o Tarrasque. Não posso. Poder income. Poder uma mensagem.